Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Este fogo vai funcionar bem, não é? O que? Este fogo vai funcionar bem. O que? Não aparece nada no mapa. Aleluia. kyu Eu vou descer pra lá. Para o Norte. Nós temos aqui. O que nós temos aqui? Comerciante de contrato. Acampamento Rebelo. Esse aqui é o acampamento. Que a Loi estava falando. Do. Do. Eles que estavam. Estavam mandando aquelas criaturas para o. Mas eu primeiro vou aqui para o pescoção. Vamos salvar rápido aqui de novo. A gente vai descer. O legal que aparece aqui. A gente aparece caça. Vamos botar assim. O meu alvo aqui é o pescoção. O meu alvo aqui é o. A gente vai levar a terra aqui também. Algo está acontecendo nesse campo Todos os outros armazenhos parecem como caixas de arroz. Você realmente acha que você pode fazer isso? Grupo, vamos lá! Você conhece-me. Eu poderia te dar algo menos do que a perfeição? Vamos falar com eles aqui. Bem, para encarar em Plain, há trânsito no West. Unclaimed scrap e metálico antigo. E eu tenho uma banda de salvadores que estão prontos para avançar. Nós achamos qualquer scrap que você tenha. E se você está procurando ferramentas de ferramentas, nós temos o melhor do West. Guaranteado. E logo, nós estaríamos vendendo em mais do que apenas isso. Há muito tempo o West foi, bem... Forbido. É perigoso. Mas o que se eu disse que nós poderíamos fazer um armazenho tão difícil, tão infalível... Que você nunca vai ter que se preocupar sobre a sobrevivência aqui de novo? Eu seria curioso para olhar para isso. Claro que você seria. E é por isso que eu pedi os meus salvadores mais talentosos para encontrar o que eles precisam. Para fazer esse armazenho. Cada um vai apresentar o seu trabalho para mim. A melhor proteção de proteção será vendida para pesquisadores. Just como você. Ficou pra mim. Agora, se você me desculpe, eu tenho um negócio para atender para lá em Chain Scrape. Larend pode cuidar de você enquanto eu saio. Eu não posso esperar para ver o que você come up com, meu garoto. Deixar para mim. Isso vai derrubar todos os outros fora da Forge. Você tem que me ajudar. Me. O que você está falando? O armazenho. Eu fiz um monte de versões de ele. Mas não é bom. E existem outros equipos mais longe. E existem outros equipos mais longe. Eles fazem mais armazenho que eu. Eu posso dar um bom pecado de péssos. Então você ganha uma medalha se o Carif escolher sua armazenho? Uma grande. E eu finalmente tenho o melhor design. Eu só preciso de coisas certas. E rápido. Então talvez você seria capaz de pegar um contrato e comprar eles para mim? O que eu iria procurar? Deixar para o contato. Seu contato é feito para withstand muita dança. Isso vai fazer o perfeito armazenho. Eu sei o que. Eu acho que eu posso lidar com isso. Obrigado pela Forge. Nós escutamos a herd near aqui. Aqui está o contrato. Isso vai dizer tudo que você precisa saber. Você prende as máquinas. Minha gente vai pegar os contatos. Eu vou dar isso mais perto depois. Obrigado. Estou empolgando em você Aloy. Com um líder de coletores. Tá. Esse aqui já falou. Agora esse aqui. Encontrar outros acampamentos de sucata. E o contrato do Lared. Para completar essa daqui. Então o primeiro contrato que a gente tem é. A emboscada. Né. Ó. Precisa das placas encontradas no baú de carapaça. Para montar a armadura dele. Basta emboscar no comboio de cor. Beleza. Isso aqui depois a gente vai ver. Isso aqui. Isso aqui é contrato. Ó. Nós temos uma arena. O acampamento rebelde. E ruínas. Uma das ruínas. Beleza. É. Mas no momento a gente não... Eu não vou fazer isso aqui. Certo. Apesar de... Eu quero ler esse contrato antes de ir para a luta. Eu quero ler esse contrato antes de ir para a luta. Mas é tipo assim. A gente tem que ir. Tem um monte de rocos antigos aqui. Tem que ter sido uma enorme batalha. As movimentos. Eu dei tudo que eu tinha para desligar o Farros. Eu tenho que levar aqui ao longo do tempo. Metá-se mal, por favor. Eu estou a pegar a luta, por favor! Seja mais uma batalha! Ele vai o ao ao! Farros! Temos que sair de nós! Oh, meu Deus. Eu não sei o que está dentro. Tudo quebrado. Você não me ouve, Red? Eu tenho um pouco de coisa para você desde que nos saímos fora dessa massa. Se ele não é o herói do dia. Eu tenho certeza que estou feliz de você vir quando você fez. Vocês são todos delvores? Nós estávamos trabalhando na terra de Nomemã por um tempo. Eu esperava de voltar ao Barronlight quando eles abrirem as portas, sabe? Depois dessa embasca deles. Dizendo como nós quase nos pegamos mince a parte agora, eu acho que tudo não vai tão bem. Você pode dizer isso. Não é como a terra de Nomemã foi segura para começar. Mas eu não pensei que eu tenho que preocupar sobre o Tsanac, o território neutral. E agora, eles estão rodando máquinas. Se você voltou para o Barronlight, por que você estávamos aqui? Nós passei por alguns ruins de perto. Pensamos que vamos pegar um gander, encontrar um bom salvagem. Mas o lugar é cheio full de rostos 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 rostos. Não conseguimos passar por isso. Então, nós acabamos fazendo campos aqui. Primeiro que amanhã, nós temos o Barronlight. Eu talvez enviarei a mensagem para a crew de Jagged Deep sobre tudo isso, também. Jagged Deep? É a dig site por esse grande lago aqui. O mundo mundo está em todos os lugares. Não se esqueça. E essa é a minha equipe. Aqui. Obrigado por nos ajudar. Talvez eu vou entrar em mais problemas e vejo você em volta. Não. 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 a mesma coisa, né? Mas... Tá, eu quero ir pro pescoção primeiro. Nossa, cara, eu pisoteei e o corvo! Opa! Tá, eu já tô vendo ali o... O fogo não vai ajudar aqui. Acho que esse eu não consigo domar, não. Nossa, olha a bugada! Não, meu alvo tá ali. Eu vou continuar. Vamos lá. A gente meio que não consegue pegar ele também. Porque ele tá todo... Esse coisa é vermelho, né? Tá mais complicado. Mas acho que está de meio que você está na piscina, é porque vou jogar o sorriso. Tem que jogar o sorriso. Não estou cansada. Ele está aqui. Queira! Vai! Oh... Ah! 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 Firing now! Ah! 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 See? She's in! Much better! Ah! I'm gonna die! I'm gonna die! Ah! Eu vim pra cá porque era um... Depois eu descobri que não era... ... 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 Essa máquina pode me desligar, se eu não me cuidado. Apenas a gente pode me desligar, se eu não me desligar. Vamos arrumar uma coisa para consertar ele Espera agora Para consertar Estou pronta Eu ainda estou recebendo um sinal para o meu foco Atomáquio Se eu overwrite isso, eu posso ter dados sobre a área que se torna Vamos lá, então Aqui está o Atomáquio que está subindo o sinal Parece que é um satélite Se eu puder acelerar, eu deveria ser capaz de chegar a esse talneco facilmente Eu não sabia que há máquinas e caudras antes Por favor, eu me pergunto se alguém está fora aqui... Preciso de 2 pontos de habilidade, 2 pontos 3 pontos de habilidade para crescer Tem que ser um caminho para isso As lides look too difficult to climb, I'll have to find another way. What is that? A power generator? I'll have to find another way. I'll have to find another way to find another way. Ta-da! 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 O que é isso? 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 Cara, eu não tô sabendo 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 O console... Não é fácil. Eu não posso aclamar em cima. Parece que essa coisa pode morrer. Eu consigo achar uma maneira de mudar o seu poder de volta. Eu vou poder mover as coisas e ir para o caminho. Ai, ali... Desconhecido da linha de energia principal. Esse deveria ter o generator abaixo do pão. Aqui está o generator. Espero que esse círculo de energia possa correr. Estão correndo. O poder está de volta. Eu deveria ver o console que eu encontrei aqui. O poder está de volta. O poder está de volta. Error. Desalignment incompleto. Motor function impeded. O poder está de volta. Essa os caos de volta. Não será bem sem tão alto para Skip it. Lhe moodsioso. O poder está de volta. Investindo um pescoço. Agora você vai comer a minha boca. Eu não sei. Isso é um pescoço. Ele está equivocado. Ainda não é muito alto para diante da água. O que é isso? Eu deveria estar capaz de chegar a aquele Tonic agora. Eu só tenho que chegar no lugar certo. Parece que eu deveria ir para o Tonic. Eu só tenho que ter um timer certo. Isso é fácil? O que é isso? 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 Tá... O que é isso? Não, não tem. O que é isso? O que é isso? Você está brincando, cara? Você está brincando. Aqui está. É hora de sobrecarcar o cara grande. O que é isso? Tudo bem. Vamos lá. O Colmex envia data para outras máquinas e agora é minha. O que é isso? 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 Nossa senhora... Eu não vou responsabilizar de sair... Valeu.